Reconhecer o esforço para melhorar a qualidade de vida da população. Prefeitos que atingiram as metas de indicadores sociais em 2013 estão recebendo certificados. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite Carolina. Olá, boa noite Aline. Essa certificação é anual e pode ser obtida na internet pelos prefeitos e gestores municipais. A ferramenta também permite que o cidadão monitore e avalie o desempenho de seu prefeito. A gente vai conversar agora com o Gilmar Dominici, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Olá, boa noite. Que metas de indicadores sociais são essas e quantos municípios participam? Boa noite. São metas de indicadores relativos, por exemplo, à mortalidade infantil, ao acesso das crianças à escola. Esses indicadores sociais que cada prefeito e prefeita vai definir no seu município, aquilo que é prioridade, esses indicadores, ele vai estabelecer a meta que ele quer assumir naquele ano e com isso, então, facilita o município a planejar suas ações voltadas para atingir esses objetivos de melhoria da qualidade de vida nas cidades. O que essa certificação representa? Qual é a importância dela? Olha, ela, além de permitir que o prefeito e o seu governo, sua equipe de governo, planeje as suas ações, ela vai melhorar a vida nas cidades, porque na medida em que você combate, por exemplo, a pobreza, que você trabalhe para reduzir a mortalidade infantil, indicadores que ainda são problemáticos em alguns municípios brasileiros, quer dizer, na medida em que você estabelece meta e na medida também em que o cidadão pode acompanhar, o município pode acompanhar essas metas e acompanhar a evolução do atendimento dessas metas, isso ajuda tanto o governo a se motivar para trabalhar e também os cidadãos para poder cobrar melhores resultados no seu município. Como que funciona esse sistema virtual? Olha, o prefeito, através da senha que ele tem do SICONVE, ele acessa através da internet esse portal e ali ele vai ter as informações do seu município, os indicadores existentes hoje, e com isso ele estabelece as metas para cada indicador que ele pretende atingir e também ali ele vai encontrar quais são os programas federais que podem auxiliá-lo a atingir essas metas. Então, por exemplo, se é combate à pobreza, ele tem um programa lá no Ministério do Desenvolvimento Social de combate à pobreza que ele pode acessar recursos, ele pode acessar informações que vai contribuir para que ele atinja essas metas. Obrigada pela entrevista ao vivo. Mais informações sobre a agenda de compromissos de desenvolvimento do milênio no site que aparece na sua tela. Aline.